Olá, tricolores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Chegando para conferir as últimas informações do Grêmio para você. Eu sou Márcio Urives, que estou aqui para te trazer todas as informações do Imortal Tricolor. Mas antes, já vai deixando o teu like, ativando o sininho das notificações e se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhuma atualização do Imortal Tricolor. Mas dito isto, bora para o vídeo! Pessoal, vamos começar o áudio falando sobre a renovação de Pedro Jeromel. Sim, o Grêmio está encaminhando a renovação de Pedro Jeromel até o final do ano. O Grêmio tinha dúvida sobre a condição física do Jeromel, mas o Jeromel tem jogado bastante. Em algum jogo que outro ele é poupado, mas no geral ele tem jogado bastante. E o Grêmio entende que o Jeromel mantendo esse nível, ele pode ir até o final do ano como titular absoluto da zaga do Grêmio. Porque o Jeromel, tecnicamente, ainda é melhor do que qualquer outro zagueiro que o Grêmio tenha no plantel. Então o Grêmio está encaminhando essa renovação de contrato e o Pedro Jeromel deve assinar a sua renovação até o final do ano e encerrando a sua carreira ao final do Campeonato Brasileiro. O grande Pedro Jeromel, Jeromito, Jeromonstro, o nosso grande ídolo, capitão das últimas conquistas do Grêmio, jogador histórico do Tricolor, vai encerrar sua carreira no final do ano, ao final do Campeonato Brasileiro. E se Deus quiser, com um título mais, ou Copa do Brasil, ou Libertadores, o Campeonato Brasileiro, que seria para coroar a carreira do Jeromel dentro do Grêmio com chave de ouro. Fechar com chave de ouro a carreira do Jeromel, levantando mais uma taça importante para que ele encerasse a sua história dentro do Tricolor com êxito total. Então o Pedro Jeromel está muito próximo de assinar a sua renovação de contrato com o Grêmio até o final do ano e encerrar a sua carreira no final do Campeonato Brasileiro. Mais um assunto. Jonathan Robert. Jonathan Robert também está muito próximo de voltar aos treinamentos. Ele publicou hoje no seu Instagram imagens dos trabalhos que ele vem fazendo. Vem fazendo ainda trabalhos leves, nada muito puxado. Mas o Jonathan Robert vem da terceira lesão de joelho. Ele teve agora, por último, uma lesão de menisco. Ele teve que fazer uma sutura no menisco do joelho em fevereiro. Então ele está retornando aos poucos. Todo cuidado é pouco. É um jogador que vem sofrendo com recorrentes lesões no joelho. Então o Jonathan Robert tem postado na nossa rede social hoje, inclusive ele postou, que está próximo de retornar sem limitações ao treinamento junto com o grupo de jogadores. A gente torce muito por esse menino, que é um menino que tem sofrido muito. É um menino que poderia estar bem na frente com a sua carreira se não fosse essa sequência de lesões. Mas que tudo dê certo para o Jonathan Robert que ele consiga ter uma sequência de jogos. Primeiro se recuperar agora clinicamente totalmente. Voltar a ter condições de treinar com seus companheiros. E aí sim, voltar a jogar e que tudo bem, que ele fique livre das lesões e que a carreira desse garoto possa deslanchar cada vez mais. Porque o futebol, a gente já viu que ele tem. Ele tem qualidade técnica para jogar no Grêmio, tem qualidade técnica para ser um grande jogador de futebol. Mas tem que ficar fora, longe das lesões. Ele tem que ficar sem lesão para ter uma sequência de jogos. Porque as lesões que ele teve foram três lesões muito graves no joelho. E às vezes os jogadores não conseguem se recuperar depois de tantas intervenções cirúrgicas no mesmo joelho. Vamos torcer para que corra tudo bem com o Jonathan Robert. E que ele se recupere 100% e volte a mostrar aquele futebol que a gente viu no início dele no Grêmio. Deverson, Deverson centroavante do Cuiabá, que está em litígio lá com a direção do Cuiabá. O canal Gouti hoje publicou um vídeo dizendo que o Deverson tem duas propostas. Que ele está para escolher entre Grêmio e Vasco da Gama para se transferir. Aqui ontem surgiu uma notícia de que o Grêmio poderia ter um pré-contrato já apalavrado com o Deverson. Tudo apalavrado para que ele assine um pré-contrato no meio do ano. Não é confirmada essa informação aqui no Rio Grande do Sul. Mas o fato é que no centro do país estão cravando que o Deverson tem um pré-acerto com o Clube Brasileiro da Série A. E o canal Gouti hoje publicou que os dois clubes interessados em Deverson são Vasco da Gama e Grêmio. Acho que entre Vasco da Gama e Grêmio, se a disputa ficar entre os dois, o Deverson escolhe o Grêmio. O Deverson penderia a escolher o Grêmio. Ele gosta muito do Renato, tem muita vontade de trabalhar com o Renato. E na minha opinião, o Deverson seria um bom jogador, um bom reserva para o Diego Costa para revezar ali na camisa 9 do Grêmio. Seria um jogador de qualidade, um jogador com experiência já de Libertadores. Um jogador campeão, acima de tudo, já fez gol de título de Libertadores para o Palmeiras. Então é um jogador que poderia sim ser um jogador interessante para a grupo no Grêmio. Então Deverson, centroavante do Cuiabá, o canal Gouti, hoje cravou que ele está entre Grêmio e Vasco da Gama. Os dois clubes interessados no Deverson são Grêmio e Vasco da Gama. Vamos ver agora se essa informação vai se confirmar aqui no Rio Grande do Sul, se a gente vai ter algum movimento oficial do Grêmio em direção ao Deverson. Ou se o Grêmio ainda vai ficar cozinhando em banho-maria essa situação até o Deverson poder assinar um pré-contrato e botar tudo ali no papel. Mas deixa aí nos comentários o que tu pensa da contratação do Deverson. Tu traria ele para o Grêmio? É um bom centroavante? É um bom nome para ser o reserva do Diego Costa? Sim, ou não? E o Jonathan Roberts, tu acha que o Jonathan Roberts ainda volta a apresentar aquele nível de antes da lesão? Pedro Geromel, tu gostou da renovação do Geromel? Acha que o Jeromito tem que renovar até o final do ano? Sim, ou não? Por enquanto era isso, a qualquer momento a gente volta com mais informações do Grêmio aqui no nosso canal. Fiquem com Deus, até o próximo conteúdo e tchau, tchau! Fiquem com Deus, tchau! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus, tchau! Fiquem com Deus, tchau!